Vai aonde, filhão? Taca a granada. Ele se reviveu. Nem caiu ainda, porra. Caiu, se reviveu. Usa o pulse, pai. Aí, ó. Faz uma granada. Porra, deixa eu jogar, cara. Deixa eu jogar, irmão. Ó, já tá cavalo, moleque! Então, a gente pegou um papel higiênico, Zigão. Vou passar pra você aí o nome. Mano, duas passadas tá limpo, velho. Você pode tacar aquele cocô que você faz depois do hambúrguer, mano. O bagulho é duas passadas, mano. Que nojo, parceiro. É que pariu. Aí ela falou, qual que eu compro? Eu falei, amor, na altura do campeonato, filho, o que vier é lucro, mano. Só não traz jornal. O que tiver lá, você compra. Caralho, tava mal assim, pai. Ah, tá todo mundo comprando, né, velho? Por que vocês não caíram perto? Caí com a gente, caí com a gente. Eu fui o primeiro a cair, velho. Aqui, ó. Na nossa frente, na nossa frente. Rasga, rasga. Peguei. Mano, eu não tô com vocês aí, velho. Eu tô aqui no meu lugarzinho de amor e fraternidade, tá ligado? Um dia eu não mato ninguém, eu só faço meu luxo. Matei um. Pega o bombom. Dei as balas e um só. Nossa. Morreu? Última. Batei na última. Última munição. E o seu euforia aí, guarda? Opa. Aí, cima de mim, cima de mim. Vai finalizar. Puta, finaliza não, desgraçado. Vou bugular, mano. Vou dar aula aqui. Tá, já volto. Silêncio, silêncio. Tô chegando, Zigg. Tenta vir pro meu lado, se você conseguir. Onde que ele tá? Tô tentando ir pro seu lado. Ele tá aqui, tá... Nesse prédio aqui, ó. Já foi, caiu. Tem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tá aqui na rua. Tá morto. Ah, não. Ali atrás. Não vai ressar não, filhão. Tô com o dinheirinho bem aí, mano. Quase. Temo, 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 temo. Falta 100, falta 100. Você não perdeu o Gulag? Preciso não, preciso não. Ih, pai, que pai da aula, mano. Voltei já, peladão de pau. Você já leigo. Tô chegando, tô chegando. Só quero uma arma. Vamos embora daqui. Sem senhor, mano. Vem comigo. Cara, eu acho que a gente não precisa nem ressar ele, mano. Só comprar o... Opa. Sou eu, caralho? Luta. Luta em choque. Vai te pôr na dúvida. Vai ali naquela casa ali, ó. Tá cheio de loot ali. Tá, cala, cala. Tá. Caralho, esse caralho. Arrombado. Aqui é reflexo, velho. Mano, tu cai igual o Ninja Gaiden. Pode crer. O Batman de Capacolão. Caralho, ele jogava Ninja Gaiden, Zegão? Tinha o Mega Drive? Tinha, pô. Não, não tinha. Pra falar disso, eu tinha o Super Nintendo. Meu tio que comprou o Mega Drive. Mega Drive, hein? Mega Drive, hein? Opa. Eu ouvi um barulho aqui. Mano. Aqui, aqui, aqui. Tô indo nele, tô indo nele, tô indo nele. Ah, eu dei do copão. Tô indo, tô indo. Peguei, peguei. Caralho. Ó, olha o radar. Tem mais um aí em cima de vocês. No telhado? Os plaquetes tem, mano. Não, é. Tá nas casinhas de cima ali. Mano, vamos voltar aqui pra comprar essas porra, velho. Lá no helicóptero. Lá no helicóptero. Vai subir. Porra, tá longe. Paca. Onde está aqui? Tomou dano. Não posso tirar ela daqui, não? Dá. Onde que é, gente? Aqui, ó. No ping aqui, papai. Ping verde. Um segundo que eu tô chegando devagarinho, sem pressa. Tá perto? Tem um telhado lá, ó. É, tem vários lá. Seguindo por aqui. Lá lá lá. Quer ir lá? Quer ir lá? Podemos. Cadê? Tem muita gente lá, tá? Deixa o alheio da cau lá, ó. Caralho. 240. Sai da frente, tô vendo o cara. Quebrei o escudo. Para de mentir. Quebrei o escudo do cara que te traz. Cadê? Que é lá no ping vermelho. Tá se rilando. Tô botando pra caralho. Opa. Fiz uma piada brincando e fui de base. Ele tá mirando em mim. Tem dó filho da puta tirando nele. Ele tá mirando em mim, o corno. Quem tá tirando nele? Vocês aí. Quebrei colete. Ah, agora é sniper. Quanto atrás? Vira alguém de moto. O cara piscando parou lá, ô. Aonde? Lá no ping. Tomou duas balas na boca. E a bala tá acabando. Vambora, vambora. É verdade? Eu vou comprar munição. Aqui tá bom, hein? É, aqui tá bom. Porra, que derrapa, velho. Lá atrás ainda, lesão. Larguei, vou ficar gastando bala neles não. Já tô fodido, Jaro. Tinha indo embora. Um hard drop aqui atrás. Tinha cara aqui atrás da gente na montanha. Quanto que a caixa de munição? Ó, que é, que é, que é, atrasa, 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 atrasa comigo, atrasa comigo. Passou, passou. O cara passou e comulou. Caralho, pulou a montanha e foi embora. Caralho, ele pulou da montanha, velho. Foi. Eu fui atrás do Zigão. Cadê? Opa, mais um, mais um vindo. Ó, o Zig. Caralho, o Zig foi dela volta, cara. Ó, o Zig, ó, o Zig. Beleza, o Zig. Caralho, o Zig morre. Fudeu, galera. Esses caras tão aí? Não, não vai dar pra sair daqui, não. Mano, caiu um carro aí, Zig. Fui eu. É aqui na minha frente, na minha frente. No ping, no ping, andando aí, ó. Caralho, que é o carro mesmo? Aí, eu vou lá ajudar. Tá aqui, mano. Tira a cara, Zig. Tô em cima dele. Tira a cara. Tomou. É ele sozinho, tá? Não é não. Eu matei um deles. A chegada foi minha. Foi arriscado. Não faço isso em casa. Ai, 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 ai. Meu irmão, eu pulei sem paraquedas, sem nada. Eu só pulei, velho. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Porra, o que a gente não faz pra salvar os amigos aqui? Faz merda! Tenta subir de volta aqui, papai. Vou subir, vou subir. Onde ele botou o carro, velho? Caralho. Meu dinheiro. Ih, esse caminhão não entra, não. A minha frente! Caralho, que esse cara tá fazendo? Já que eu fedendo. Ai. Caralho, que é um sniper lá no topo, mano. Mais alto que a gente ainda, mano. Mano, isso aqui... Olha a fumacinha aqui. É diesel, né? É diesel que vale, né? O que é isso? O que é isso? Eu, mano. Eu tô indo pra cima do carro, mano. Dá pra reviver de boa. O que eu não faço pelos amigos, hein? Só dropar uns plaquinhos e eu compro ali, pai. Galera, vem aqui pra cima que eu deixei um carro aqui. Se der ruim, nós montamos no carro e pulamos o barranco. Que isso? Nossa, tomei uma só e caí. É, tem um sniper lá, tô te falando. Ah, Zig, me ajuda. Tô chegando. Ah, é, vai morrer. Filha da puta! Mano, o foda é que eu não sabia de onde que era, mano. Aqui, ó, lá no pingue da amarela. Ah, agora eu já sei, né? Porra. Que fudeu. Cú largo? Que porra é essa? Fechou pra frente deles lá, velho. Perdi o self revive, tomar no cu. Tá no cu largo? Que isso, velho. Vamo passar por cima, Yukon. Vamo lá, perdi. Compre eu aí. Não tinha o que fazer, mano. Não ia dar tempo de eu reviver e tal tomando tiro. Tentei me esconder. Tá, deixa eu... Vamo pegar a lupinha. No meu corpo, vocês não pegaram ali dinheiro, não? Ah, tu pegou, Yukon? Não. Então pega aí. Claro que não, né, mano. Tá na Disney. Não. Não tem que ser onde que ele morreu, velho, pra ser sincero. Olha o carro, tem um carro no muro. Do lado do carro, da sua direita, direita, direita. Aê, garoto, boa. É. Deve pegar só o dinheiro. Mil. Ele é bom. Mil reais. Joga junto, seus cornos. Vamo jogar. Cadê o Zig? Zig tá na fruta que partiu já. Ai, que tristeza. Tá indo por baixo? Nossa, velho. Ah, que bagulho tá muito longe. Pega lá, porque tá do lado do carrinho, mano. Consigo voltar e pegar meu próprio loot. A gente precisa de um pouquinho, velho, de dinheiro, mano. Será que aqui tem, velho? Eu vou fazer essa missão aqui, pai. Essa missão tá muito longe, velho. Não tá, 100 metros. É na casa onde vocês estavam ali, que o Yuk tomou um HS. Pega o carrinho, velho, meu. Rápido. Não. Não? Não, não, não. Tô pau na sua mão. Vai junto. Acho que eu vou conseguir um... Relaxa, relaxa. Fala barra. Tá, consegui um dinheirinho aqui. Falta 200 só, Yuk. É, você vai ter que vir aqui, tá? Não tem como fazer transferência online, não. Sai daí, velho. Sai daí, mano. Porra, quero que tu me acertar no Zig Zag, né, João? Acertar nunca. Caralho, não tem... Tem um carro parou, é um carro aí, mano. Tô falando, pai, junto. Calma, calma. Segue a minha carro, caralho. Tô chegando, Yukão. Tô chegando. Então vem, pai. Joga a granada no chão, na escada, atrás de você. Não, não, não. Na escada atrás de você. Calma, calma. Eu não consigo subir a... Tô estunado pra caralho. Segunda andada, essa perereca. Meu Deus, meu time. O Renan tá chegando a... Ai, fodeu. É o meu time, eu avisei. Estunado. Segue a carro. Ai, caralho. Isso aqui tá dando demais, velho. Ah, mano. Os pés de vacilo demais. Mano, segue a carro, caralho. É um capitão. Um da carro, o resto segue, mano. Tô falando pra ir junto, porra. Meu Deus. Vai fazer o quê sozinho com uma MP7 agora? Fala pra mim. Eu? Vou dar bala pra caralho, tu vai ver. Vou salvar vocês dois, a gente vai ganhar essa porra. Vai salvar. O Yuki tava com todo o dinheiro, mano. Eu tava indo contra ele, velho. Me respeita que eu tenho o M16. Aí, aí, ó. Toma na olhota aí, ó. Tá neném aí, tá? Meu Deus. Eu não entendi o Yuki gritando. Nem ele entendeu o que ele fez. Pega, troca a MP7 por outra arma, não é melhor? Faz. Agora que tu tá morto, tu fica quieto aí. Deixa eu jogar meu jogo. Deu muita calma. Deu muita calma. Deu muita calma. Até Jesus tá me atirando. Caralho, é muita gente me atirando, velho. Nossa, gente tá perto. Vai aonde, filhão? Taca a granada. Ele se reviveu. Nem caiu ainda, porra. Não? Não, não, não. Caiu, velho. Caiu. Usa, usa, usa o Pulse, pai. Aí, ó. Faz uma granada. Porra, deixa eu jogar, cara. Deixa eu jogar, irmão. Deixa eu jogar, que eu já falei que a gente vai ganhar essa porra, não falei? Não falei? Marca a buçanha pra eu comprar seus merda e morre cedo. Fica enchendo meu saco no Mega Gameplay. Marca aí, marca aí, marca aí. Tá fora da safe ali, ó. Tem um Vant aí, tem um Vant aí, tem um Vant aí, tem um Vant aí. Usa antes. Só direito. Tô feito a doido. Tô me avistando, velho. Ai, 9, 500 grau. Tá fora da safe, já. Tá fora da safe. Tem outro? Tem. Tem um lá na meiota, pai. Provavelmente tá o foco da Dengue lá. É, tem um Vant aí. A Vant já acabou. Agora é uma cidade fantasma. Dengar chegando. Zona sequinha me alocada. Ai, ai, ai. Gasta o Vant. É. Corre. Finalizado. Filhão, você foi solado, tá, filhão? Boa, caralho. Boa, moleque. Dá aula pros caras, papai. Cara. Mano. Zingão, é tão... Não tem mais nenhum bagulho dentro da safe. O que tem tá fora e tá aqui. Falta quanto tempo a sair o gás? Olha o Zingão como é que ele vai, Fih. Kamikaze. Tô louco, please. Não, vou salvar que senão vocês vão nem que eu morra tentando, irmão. Fá-ra-raê! Fá-raê! 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 Ai, ai! Ai! Ai, esse aqui! Vai, 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 vai! Pega a munição aí! Cadê o bagulho, velho? É fora, é fora da casa, Zy! Calma! Respira! Puta, vai faltar 100! Ah, não! Vou arrumar aqui 100! Cadê o Yuki? Cara, caiu no airdrop? Mano, caiu onde você quiser, meu irmão! Só não enche a merda do meu saco! Que eu vou ganhar essa porra! Ih, tem cara no airdrop lá! Em cima da casa! Ai! Ali tem 200! Ali tem 200 reais! Ah, não! Sério? Ai, mas não dá mais! Vai embora, vai embora, vai embora! Na frente, na frente! Ai, fodeu! Boa! Boa essa! Tem gás chegando! Zona segura realocada! Ah, ele tá atingindo em mim! Não dá, não dá, não dá! Ele tá no meio da rua! Dois! Dois no meio da rua! Você tem um radarzinho pra usar, rapaz! Tão me vendo! Nossa! Tava sem colete? Tava sem colete! Muito rápido! Pode, pode, pode! Vai ganhar esse jogo ainda, Zigão! Tá se morrendo! Tava sem colete! Um monte de gente me vendo! Emia papai! Tem 4, 2 ai e 2 do outro lado, ta em baixo de você já. Vai filhão. E se assustou, ta? Pensa no cara que deve ter tomado um suco. O cara não tem uma plaquinha de metal? Ele tem, 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 você já pegou, não pegou não? Pegou não. Opa, bomba. Gente. Relaxa, relaxa, relaxa. Que isso? Tem placa, tem placa. 5 placas. Usa, 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 usa. Ai. Você viu né? Nossa, desviou. Que isso? Ligou, ligou, ligou. Oh, boda a placa, bitch. Pom, 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 pom. Que isso? Tomar no cu? Quase que eu mato os dois. Tem um pariu, filho? Eu sei que é o jeito certo de jogar, mas eu não aguento, velho. Cara, eles viram da bala do Snap, eu falei, caralho, eu mato fricos. No dúvida, dando o caso assim, eu tchuzinho, mano. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.